Música Ser empreendedor, ter um negócio ativo e sustentável ou ideias inovadoras na área do retalho eram algumas das condições exigidas pelos promotores do concurso Rising Store para dar oportunidade a 5 empresários dos 110 que concorreram à iniciativa da SONAI Sierra. Essa inovação aparece de várias formas. Aparece, em primeiro lugar, no próprio modelo de negócio, porque, de uma regra geral, a maior parte das candidaturas que nos chegaram tem a ver com propostas que já nasceram no meio online. Isso é uma característica dominante de todos eles e que, portanto, procuram agora materializar-se num espaço offline e transformar-se numa proposta omnicanal. Isso é uma característica dominante, portanto, da parte do modelo de negócio. Do ponto de vista da proposta em si, aparecem muitos conceitos na área de alimentação, na área de restauração, na área de food. Aparecem também bastantes conceitos inovadores na área da moda. Outra característica diferenciadora daquilo que é o status do retalho é o facto de todos estes empreendedores trazerem logo uma componente de experiência na sua proposta. E há um grande cuidado, de uma maneira geral, na marca, no mix de produto, na forma de entregar esse produto ao cliente, seja do ponto de vista da comunicação, e normalmente trabalham já muito bem todos os meios, todos os canais online. O objetivo era conseguir um espaço próprio, seja loja ou kiosque, com custos reduzidos durante seis meses a um ano, em cinco dos centros comerciais da rede Sona e Sierra em Portugal. Durante os primeiros seis meses eles têm uma bonificação de 100% das condições de renda e de despesas comuns, e nos seis meses subsequentes poderão ainda ter uma bonificação de 50%. O objetivo é que estes negócios que entendemos que são promissores possam vir a integrar de forma mais permanente o nosso mix comercial. O projeto Rising Store, ideia nascida no seio da empresa gestora de espaços comerciais do grupo Sonae, contou ainda com a parceria da Young & Rubicam Group, do INV, Instituto de Negociação e Vendas, do programa Shark Tank e da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários. É uma situação perfeitamente normal que a associação se posiciona nesta fase de early stage, ou seja, de apoiar esta transformação de ideias em projetos, e neste caso do Rising Store, a possibilidade de, por um lado, testarem, fazerem prova de conceito na realidade, ou seja, sair do papel e ir para a realidade para o centro comercial, e ter ainda também um futuro aberto de poder internacionalizar o seu produto, ou o seu serviço, usando a rede da própria Sonae, portanto, é uma iniciativa que nós, obviamente, apadrinhamos com muito gosto. No workshop da aceleração de ideias, os cinco empreendedores expuseram os pontos fortes dos seus produtos e conceitos, tendo sido confrontados pelos especialistas com a realidade e as dificuldades que encontrarão no terreno. O Eat Blogs é um portal de blogs que reúne os blogs mais conceituados de moda e lifestyle em Portugal. Este conceito que vamos implementar no âmbito deste Rising Store é um espaço que junta as melhores marcas portuguesas emergentes no mesmo local. Para além da Eat Blogs, poderemos encontrar em breve as lojas da Wime, da Joana Ribeiro Joalharia, da Clínica do Corpo ou da I.I. Matilde, num centro comercial perto de si.